De longe eu já observei que tinha muitas aves na beira da lagoa, não perdi tempo e fui até lá. Gente, esse vídeo está incrível, vocês irão ver espécies belíssimas que vocês não tem costume de ver em detalhes como eu irei mostrar. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário sobre o vídeo. Mas é claro que eu não ia chegar lá sem ser percebido, vejam só. Um monte de quero-quero já anunciou, então isso quer dizer que na beira da lagoa eu não vou ter chance nenhuma de chegar lá sem ser percebido. Os primeiros que vi voando foram dois patos selvagens, mais precisamente dois patos de crista. Depois duas ireirees também passaram por cima de mim e as quero-quero gritando. Mas depois elas relaxaram e ficaram quietinhas e deixaram eu seguir. Cheguei do ponto que eu queria. Agora vou armar meu negocinho aqui para me esconder dentro e ter paciência e esperar para ver o que vai aparecer para a gente registrar. Então eu entrei debaixo da camuflagem e fiquei bem atento. Depois de alguns minutos, as aves começaram a aparecer. Marreca toicinho, ananaí e muitas galinhas d'água. Essa marreca toicinho foi a primeira a se aproximar. Olha só que bicha linda. É como se ela estivesse curiosa com aquela grande moita e viesse para perto para conferir. E lá vem ela desfilando sua beleza e mostrando o quanto é linda. Então parou bem pertinho de mim. Eu já aproveitei para fazer alguns closes. Como esse. Olha só que bicha linda. Também dei um close na asa para mostrar aquelas lindas peninhas verdinhas dela. Enquanto isso, se ouve a vocalização da marreca caneleira gritando. Várias galinhas d'água também começaram a se aproximar. Com a imagem mais aproximada, revela-se que a maioria são jovens. Estão por ali à procura de alimento. De repente, mais duas marrecas toicinho se aproximam. Uma delas fica mais arisca. Quando as quero-quero começam a alarmar. Mas ficou tranquila logo depois. E também ficou mais perto. Já que a outra ficou um pouco mais distante. Depois relaxou de vez. E eu foquei na que ficou mais perto. Que também era a que dava mais condições de fazer melhores imagens. E imagens incríveis, é claro. E claro, aproveitei para fazer lindas imagens. Lindos closes. Olha só as peninhas verdes na asa. No meu conceito, a marreca toicinho está entre as marrecas mais lindas do planeta. O que você acha dessa minha opinião? Estou certo ou estou errado? A marreca toicinho ficou ali, pertinho de mim. Mas tinha outras coisas bonitas para mostrar. E eu apontei a câmera para os lindos pernilongos de costas negras. Eles também fizeram um grande alarme quando eu cheguei. Mas nesse momento, eles já estavam tranquilos. Dei um lindo close nele para mostrar detalhes. E se percebe que eles estão ali, mas estão bem atentos a tudo. Enquanto isso, a movimentação só aumenta. E o vai e vem das galinhas d'água não para. Também visualizei um dos rituais da Esquero Quero e comecei a filmar. Olha só como é uma de suas danças. Todo mundo bem relaxado no local. As marrecas toicinhos começam a procurar alimentos. As galinhas d'água também. São muitas delas. E se ouve o murgido de um touro. As vacas estão se aproximando. A marreca toicinho que estava se alimentando dá a paradinha e faz essa linda pose. O cenário verdinho ao seu redor colabora para que fique uma imagem ainda mais linda. Depois ela segue em busca de alimento. Como fazia anteriormente. De longe avistei a linda lavadeira mascarada. Ela também fica atenta quando as caro-caro fica alarmando. De repente percebo a aproximação das lindas marrecas caneleiras. Olha só que bicha linda. Daí as vacas chegam. E o cenário lembra aquelas lindas paisagens rural. E sem alterar em nada a movimentação dos bichos da lagoa. Eles reconhecem facilmente quando o outro animal é uma ameaça. Enquanto isso as lindas marrecas caneleiras começam a tomarem banho ali. Na minha frente. Uma delas sai e fica apenas uma. E ela aproveita. O banho parece ser muito gostoso. Enquanto isso se ouve a algazarra das quero-quero. E o canto da galinha d'água. Satisfeita. Ela bate as asas. E vai. Para junto da outra. Então as lindas belezuras aproveitam. Para tirarem parasitas. Olha só como elas também são lindas. Lindas não. São belíssimas. Ainda apareceu essa saracura sanã. Rodando do meu lado. Ela procurava alimento. Em meio aos carpins. Então avistei o tapicuru. E foi a última força da bateria da câmera. Como eu não queria vir embora. Eu comecei a filmar com o celular. E ainda filmei essa marreca toicinho. Esses gaviões caramugeiros. E essas outras marrecas toicinhos. Que chegaram bem pertinho. Aí eu saí debaixo da camuflagem. Aí os bichos voaram tudo com medo. Olha o monte que tinha aí. Mas no outro dia de manhã. Eu voltei lá de novo. E mais uma vez. Fui recebido pelas quero quero. Mas já dá para ver os bichos aqui. Vou fazer a primeira imagem deles. Aliás a segunda. As segundas. Dessa vez. O primeiro a ser registrado. Foi o lindo pernilombo de costas negras. Esse chegou primeiro. Antes do bando. E estava ali sozinho. Também registrei outros bichos. Que não tinha registrado no dia anterior. Como essa linda garça branca grande. Ela estava ali bem tranquilona. Em meio ao junco. Uma linda e jovem jasonã. Também chegou bem pertinho de mim. E eu comecei a registrá-la. Pelas passadas que ela dá. Dá para perceber o tamanho de suas pernas. E também dos seus dedos. Isso é uma adaptação. Para que ela se locomova em locais assim. Com facilidade. Um bando maior de irerês. Passou voando. Mas não pousou. A linda garça branca pequena. Também estava ali. E foi registrada. Ela também não tinha sido registrada. No dia anterior. Não parece. Mas ela é uma incrível caçadora. O lindo Martim Pescador Verde também foi registrado. Ele foi mais um dos novos registros. Estava ali. Marcando seus pontos de pesca. Então apareceu uma fêmea de Paturi Preta. As Paturis Pretas não foram registradas também no dia anterior. Então mais uma vez. As lindas Marrecas Toicinhos começaram a se aproximar. Olha só. É linda demais. E quando as Marrecas Toicinhos se aproximam. Já sabemos né. São cenas lindas delas com certeza. E é claro né. Também tem aquele velho close na sua beleza. Olha só. Que fenomenal. Apareceram outros pernilongos de costas negras. Mas enquanto eu filmava as Marrecas Toicinhos. Eles começaram a dormir. Em Mel Junco. Cada vez mais a movimentação aumentava. A maioria era galinha d'água. Aqui e acolá apareciam outras espécies para se misturar. Como no caso aí. As lindas Marrecas Toicinhos. E como tem muitos bichos se movimentando. É necessário que a pessoa fique bem atento. Só assim vai perceber outras espécies no meio. Como no caso. Essa linda Paturi Preta. Que estava por ali. E após filmar essa linda Paturi Preta. Apareceu logo depois. As lindas Marrecas Caneleiras mais uma vez. Olha só. E começaram a se movimentar junto com os outros. A procura de alimento. Vou dizer mais uma vez. Vou retornar a dizer. As Marrecas Caneleiras são fantásticas. Pensem nas Marrecas Lindas. Lindas mesmo. Olha. As vezes eu fico pensando assim para mim mesmo. Como é que nos dias de hoje. Existem pessoas que tem coragem de dar fim. A essas lindas criaturas. Apenas por pura vaidade. Porque a época que se caçava por necessidade. Praticamente se acabou. Não existe mais. É muito difícil entender o ego. E a vaidade das pessoas. Em cima uma lavadeira de cara branca. E embaixo um Martim Pescador pequeno. Nenhum dos dois tinha sido registrado anteriormente. A lavadeira de cara branca vai embora. E deixa apenas um Martim Pescador pequeno. Ali. Guardando o seu território. A qualquer momento ele mergulha. E captura um peixe. Olhei para trás. E vi o Tapicuru. Mas não dava para virar a câmera com o tripé. Registrei com o celular mesmo. Então ele voou. E posou bem na minha frente. No limpo. Se você não entendeu direito. O seu nome é Tapicuru. E também é conhecido como Tapicuru de cara pelada. Justamente por causa de sua face pelada. É uma espécie que tem pouco tempo de registrada no sertão de Alagoas. Mais ou menos uns sete anos. Em vídeo. Eu nunca tinha tido essa oportunidade de fazer um registro assim. No aberto. Até porque. É raro encontrá-lo. E sendo raro encontrá-lo. As oportunidades também se tornam raras. Esse bico comprido. Facilita a ele procurar artrópodes. Dentro da lama. E normalmente. Ele procura seu alimento. Em locais de mato. Ou grama baixa. Mas ele não estava só. Ele estava em meio. A uma grande festa. De muitas aves de pântano. E quase todas elas. Estavam ali fazendo a mesma coisa. Procurando alimentos. Esse tipo de local. É perfeito. Para todas as espécies. Que procuram alimento em pântanos. Então elas se juntam. Todas. Em um frenesí alimentício. E ali. Uma ajuda a outra. Na questão de segurança. Porque se uma alarmar. Todas irão perceber. Que o predador está chegando. Irão fugir juntas. Conhecer para preservar. Preservar para sempre ter. E são com essas lindas imagens. Que eu encerro mais um vídeo. E eu lembro a vocês. Que não se esqueçam. De deixar seu like. Vocês que são novos por aqui. Não se esqueçam. De se inscreverem no canal. Todos vocês. Deixem um comentário. A respeito do vídeo. E um grande abraço. Para todos vocês. Do fundo do meu coração.